Vai dar o Souza ou não quiser essa, bora. Ô Piu, a única coisa que eu vou reclamar do campeonato, velho, que eu sei que isso daí não cabe, velho, a demora de uma queda pra outra tá foda, cara. Eu acho que eles estão com muito problema, porque a Iacel inteira tá lá na Polônia, quem tá cuidando é a Iacel, eles são todos polonês. É só o Polonês que tá mexendo com essas coisas, não tem nada BR mexendo, nada. A única coisa que tem de BR é o pessoal da TG que tá subindo o sinal das trids do Petal, e amanhã é o meu. Porque amanhã eu vou pra lá, amanhã eu vou pra lá porque é foda pegar 10 horas da noite aqui, eu comentando alto pra caralho, torcendo com os BR, eu vou levar muito. A não ser que eu comente sem emoção com o repressor, hein? Não, mas Piu sem emoção não é Piu. Então, exato, eu vou pra lá. Mas é Piuzinho daí. É, é Piu uma vez. É, é Piu uma vez. Piu uma vez. Piu alavancada em 3. É, no meu grupo do WhatsApp, os caras fizeram 20 minutos de vários Piu, tá ligado? Tem o Piu 0.5, o Piu 1, o Piu 2, o Piu 3, tem o Piu 4 que é um cara bombadão de franja, o Piu 5 é um cara mais bombadão ainda, com mais franja. É, é muito engraçado, velho. No grupo do WhatsApp só tem maluco, velho. Vamos em NTC. Bora, bora. Quebrando. Hoje é NTC. Vamos rir do hoje, hein, mano? Estamos nascentos já. Nossa, GG, daí. Será que a INTZ vai levar as duas minas marcas? Eu só queria a Souls ganhando mais, né, caralho? Pô, deputado. Cara, eu falei pra eles no começo, lá na previsão, eu falei aqui na primeira e na segunda queda. Eu tinha falado que meu predict era uma win e dois top 2. Da Souls? Você tá falando isso? Não, da INTZ. E a INTZ? Não, pô, porque você treinou. Boa, porque morreu, velho. É capaz de eles ganharem, pô. Se for duas win, melhor ainda. As fights não tão pro lado deles ali. As fights tão mais pro West. Tão mais pra Souls, puta que pariu, velho. A Souls tá com 4 kills. Eu quero muito que seja, tipo, 5 BR entrando, mano. Porque, assim, a BZ acabou de ganhar uma partida. Eles tão, tipo, coisa de 20 pontinho pra pegar top 5, velho. Não, 20 pontinho não. 10 pontos, 12 pontos aí pra pegar top 5, velho. A Souls tá na mesma situação. Então, já tinha que entrar esses caras aí, velho. Nessa queda mesmo, se a Souls não morrer agora... Ó, se liga, nessa queda, se a Souls não morrer agora, morrer, tipo, sei lá, no segundo colocado, terceiro colocado, eles já estão no top 5, velho. Sim. Eles já estão chegando no top 5 ali. Nossa, eu tô muito atrasado. Nossa, a Souls tá muito bem. Nossa. Aham, tá a altura. Tá a altura da Entese, a Souls. Fechou a Entese. Nossa. Nossa. Vai daí, aí, aí. Alguém sabe como tira esse vírus. Isso aí ainda tá nessa, velho. Olha, NTC. Pressão. NTC pelo lado esquerdo. Nossa. A Souls vai ganhar dinheiro. O que vocês acharam do Voic. Caralho, tá muito adiantado, Federa. Come. Tá? Tá, tá muito adiantado. Tá adiantadasse, na real. Tu tá assistindo onde? Tá assistindo em casa, Federa? Não. Não é BR. O pobre de esportes do YouTube tá adiantado também. Ah, o Esportes BR? É, Esportes BR. DT BR? Vou lá dar uma olhada. Porque é Live BR que a gente tem que apoiar. Só importa isso. Tem que ser Live BR. Boa. Não, 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 não. É isso mesmo, né? Tá bem avançadão já. Tá quase no fim ali. Sem spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, hein? Eu não vou dar. Relaxa, relaxa. Relaxa, deixa eu de boa. Vai. Olha o que eu falei. Legal. 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 Nossa. Não. Ai, não. Vai, Rio. Choque, rapaziada. Peraí, já volto. Boa. Renan, pega essa aqui. Cara, que orgulho desse país, porra. É isso, velho. Vamos. Nova foi. Boa. Um pedaço, velho. Me errou, velho. Nossa, mas a Souza tava fodida lá atrás, mano. O gás tem um pedaço. Tem um guarda do Cershoc. Nossa, matou. Olha o peca de pezinho. Humilha ele. Humilha ele. Humilha ele. Vai. Vai. Pula. Vum. GG. GG. GG 2 BR, cara. A Souza precisava dessa pontuação aí. E a NTG também 20 pontos, pô. GG pra caralho. Eu queria falar da Souza. Antes em que? Acabei de falar da Souza, os caras tão aí com o GG desasso pra eles, velho. Só sei quantas as que tem no Mundial, porra. Vou bloquear o Carzote. Humilha ele. Vou te bloquear no Atos. No Brasil todo.